Olha, o Data Me Poupe! apurou que esta pergunta, este dilema, é o mais frequente de todos. Tenho que investir uma vez só ou posso investir todo mês? Filho, olha, esse aqui, se não ficar nos vídeos em alta do YouTube, é marmelada. Hoje eu vou falar pra você quais são os 10 maiores dilemas de quem quer investir no Tesouro Direto, mas ainda não sabe muito bem como fazer isso. Você que está chegando agora não sabe o que é Tesouro Direto, ai, não acredito que você não sabe. Olha, tem uma playlist aqui no canal só explicando, tipo, o passo a passo, o beabá. Veja aqui neste cartãozinho a playlist. Se você ainda não está inscrito neste canal, que é o canal mais rico do Brasil, seja muito bem-vindo. Aqui você toma patadas de amor. Se inscreve no canal, compartilha este vídeo e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda a Nath a chegar a cada vez mais pessoas. Vamos chegar a um milhão de inscritos até o final deste ano, com a sua ajuda. Dilema número um, horário de compra. As pessoas entram lá no Tesouro Direto depois que elas saem do trabalho, tipo, 7 horas da noite, ela entra lá. Hoje eu vou investir no Tesouro Direto. Ela entra e fala, não está disponível. Como assim está disponível? Não tem dinheiro? O horário pra você investir no Tesouro Direto é de segunda a sexta, das 9 e meia da manhã até as 18 horas da tarde. Simples assim. Dilema número dois, preço mínimo. O Tesouro Direto criou uma nova tabela lá no site tesouro.fazenda.gov.br que já facilitou muito. Agora, quando você entra lá no site do Tesouro, o valor mínimo está lá especificado. E você pode investir no mínimo 30 reais em Tesouro Direto. Nossa, essa daqui é muito frequente. Taxa. A pessoa entra lá na tabela e vê lá, Tesouro IPCA 4,5 ou 5, ela fala... Natália, imagina, a poupança está dando 8. Por que eu vou investir no Tesouro IPCA que está dando 5? Porque nos títulos do Tesouro IPCA você vai ter uma taxa fixa, que varia conforme o dia, mas que está em uma média de 5, mais a variação do IPCA. Então, o IPCA, que é a inflação para esse ano, está em torno de 4,5, 4. Então, você vai somar os 5 que estão lá, que é a taxa fixa, mais os 4, 4,5 daquele período da inflação. É sempre por um ano. Então, não confunda. Aquilo lá é taxa fixa. Títulos pré-fixados é só aquele número que está lá mesmo. Então, você tem lá o título de 2020 que está pagando 9,6, o de 2023 10,11. O título pré-fixado é aquilo e não muda. Você vai ganhar 10 pontos alguma coisa, se for o caso, até o vencimento todos os anos com juros compostos. Mas não acabou ainda, porque no Tesouro Selic as pessoas biopiram com isso aqui. E, Natália, como assim? O Tesouro Selic está pagando 0,06? Como assim? A poupança está pagando 8? Calma, gente. Isso aqui é só um ajuste do Tesouro Direto. Mas o Tesouro Selic te paga conforme a taxa Selic, que hoje está em... Oi, taxa mãe, tudo bem? Está quanto? Hoje. Beija. O que é o quê na tabela? Rapidamente, vamos explicar. Já explicamos o que é essa taxa. Vencimento é até quando você precisa ficar com aquele título. O que é um título? Tipo, digamos que o título é como se fosse uma lata de ervilha na prateleira do mercado. É tudo lata de ervilha, mas cada vez que você compra, é uma lata de ervilha diferente, porque aquela lata de ervilha você já comeu. Essa aqui é uma nova lata de ervilha, mas continua sendo lata de ervilha. Assim são os títulos do Tesouro. Cada vez que você comprar, você vai comprar o mesmo produto, mas é um produto diferente. Deu para entender? Sim, eu tenho. No Tesouro Selic, você pode tirar a qualquer momento, de preferência depois de um mês para não pagar IOF, que não vai correr o risco de perder dinheiro. Passou de um mês, pode tirar. Agora, no Tesouro Prefixado, no Tesouro IPCA, você corre o risco de perder dinheiro se tirar antes. Então, é importante você ver a data do vencimento e organizar os seus objetivos junto com aquele dinheiro que você está investindo, para que tudo você pegue depois lá no vencimento. E preço unitário é quanto vale aquela lata de ervilha, porque você pode, no Tesouro Direto, comprar apenas uma ervilhinha. Por isso que o valor mínimo de um preço unitário de R$ 2.066, por exemplo, é R$ 41,32. Você não precisa comprar a lata inteira. Você pode comprar só um pequeno e bonitinho grão de ervilha. Estou cheio de fome. Dilema número 5, como escolher? Meu Deus do céu, a pessoa fica, tipo, sabe a barata tonta? Enquanto ela gira, ela não faz absolutamente nada. O dinheiro dela fica na poupança, pior ainda, no título de capitalização. Então, como escolher? Tenha um objetivo, saiba qual é o dinheiro que você vai aplicar e saiba para quando você quer. Sabendo essas três coisas, fica muito mais fácil de você investir, porque agora que você já sabe que precisa pegar o dinheiro, investir num título com o vencimento próximo daquele objetivo que você tem, agora ficou fácil de escolher o melhor tesouro para você. É importante, muita gente tem dúvida entre o tesouro IPCA normal e tesouro IPCA semestral, juros semestrais. Os juros semestrais não vão ficar rendendo juros sobre juros até o vencimento. A cada seis meses, ele vai te devolver o rendimento daquela aplicação. Então, isso é bacana para quem está com o burro na sombra. Encontramos o ovo, então vamos viajar. Se você está vivendo já de juros, o tesouro IPCA, o tesouro prefixado com juros semestrais, pode ser interessante para você. Agora, se você quer acumular dinheiro, fuja do tesouro direto com juros semestrais. Dilema número seis. Mas Natália, eu enfiei o dinheiro lá e agora eu não sei como tirar. Simples e fácil. Você pode vender o seu título lá na plataforma da sua corretora, das nove e meia às seis da tarde, em dias úteis. E aí você pega a mesma taxa que você está vendo lá no dia, tá? Ou então, das seis da tarde às cinco da manhã e no final de semana, você vai resgatar, você pode pedir para resgatar, mas ele só vai ser liquidado no dia útil seguinte. E aí, nesse caso, você vai pegar a taxa do dia útil seguinte. Isso é importante você saber, principalmente para quem vai vender títulos de tesouro IPCA e de tesouro prefixado, que podem perder valor dependendo da taxa do dia. Então, fica muito atento com isso. Olha, o Data Me Poupe apurou que esta pergunta, este dilema é o mais frequente de todos. Tenho que investir uma vez só ou posso investir todo mês? Filho, o tesouro te deixa livre para escolher. Você pode investir só uma vez se você quiser ou pode investir todos os meses. Nesse vídeo aqui, eu te explico como você investir no tesouro direto todos os meses. Pergunta, Mariana. Eu sempre tenho essa dúvida, mas o que é melhor? Mas o que é melhor? Depende. O ideal é sempre você manter uma frequência de investimentos. Não é só investir uma vez e aí, tipo, uau, investi, plantei uma árvore, escrevi um livro e tive um filho. Não é assim. O legal é você investir todos os meses, porque quanto mais você investir, quem vai fazer a mágica na sua vida? Juro composto, meu filho. Mamãe está emocionada. Entra tudo no mesmo lugar ou é tipo, são vários tesourinhos diferentes? Como eu já falei, são latas de ervilha ou ervilhinhas distintas. E aí a pessoa fala, nossa, mas então se vai ser vários títulos do tesouro, não vai render igual a poupança que está lá rendendo. Pensa aqui, a poupança é como um piscinão. E aí fica pingando dinheiro naquele piscinão. Você coloca mais um dinheiro, é tipo um balde que joga lá dentro. O tesouro direto são pequenas jacuzis. Mas acontece que você somando essas várias jacuzis, tem mais água do que no piscinão. Deu para entender? A Mari está chocada, porque entendeu. Mas então eu deixo um tempo lá no piscinão e depois invisto? Não necessariamente. O melhor, como o tesouro direto continua rendendo mais do que a poupança, um mês que ele fique mais no tesouro direto do que a poupança, você ganhou dinheiro. Então enquanto você fica esperando lá tomando só o piscinão encher, o tesouro lá na jacuzzi está rendendo mais. Então se tem dinheiro para investir, passa para o tesouro direto. Eu tenho que declarar o imposto de renda? Eu sou isento, eu preciso declarar o tesouro direto no meu imposto de renda? Se você é isento e não declara o imposto de renda, você não precisa declarar o tesouro direto no seu imposto de renda. Agora, se você declara o imposto de renda, o tesouro direto tem que estar no seu imposto de renda. Você vai encontrar lá o informe de rendimentos. O teu banco, a tua corretora, são obrigados a te passar isso. Você vai lá, pega um PDF bonitinho, passa para o seu contador ou faz a sua própria declaração. Nath vai te falar até aonde você vai enfiar isso na declaração. Não. Calma, não é lá que você vai enfiar. Calma. Anota aí, você vai no campo 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E aí na linha 2, com relação às aplicações financeiras, serão informados? E aí você declara os seus milhões que você tem no tesouro direto. E o dilema que mais tem sacudido a cabeça das pessoas? Com a taxa Selic, ainda está valendo a pena investir no tesouro direto? Sim, ainda vale a pena investir no tesouro direto, inclusive no tesouro Selic. Principalmente quando a gente fala no longo prazo. Curtiu esse vídeo, te ajudou, respondeu várias dúvidas, desbloqueou seus medos? Comenta aqui embaixo porque a Nath quer saber. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal. Beijo para você. Tem muito vídeo de tesouro direto aqui. A gente fala de tesouro direto. Beijo para você e até o próximo Ipope. Tchau. Tchau.